Finalmente, finalmente, aqui já, já pitou aqui já, ó, 4 horas e 15 minutos, meu horário Já tá acabando, tamo junto galera, canal, 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 o canal da cambada É, não é lá pra baixo, tamo aí mais uma vez Já quase secou isso aqui, já não, ainda tá meio molhado ainda Vou encostar aqui agora, ó, porque eu não tenho mais horas pra dirigir, 4 horas e 20 Tem 10 minutinhos só pra me parar, ainda bem que apareceu um aqui Tinha outro poço lá atrás, lá, mas ia voar demais, né? Quando eu olhei a placa, urr, passou E não deu pra me parar, né? Aí tem esse aqui, o próximo eu vi ali que é daqui a 11 milhas Eu vou fazer aqui 45 minutos de pausa E vamos tocar o barco até Manchester Ó, tinha um bicudão saindo lá, ó Até em Manchester E depois a gente descarrega lá e nós iremos pra... Acho que Liverpool de novo, ou sei lá Cadê? Estacionamento dos caminhões Tá aqui, ó Agora vai ter uma vaga aí nesse troço Só que aqui debaixo, aqui do... Atrás do... Dos tubartes aqui Esse cara tá parado tudo quanto é jeito ali, né? Vamos colocar aqui atrás desse daqui E vamos fazer a nossa pausa, né? Ah, 4 horas e 22 Aproveitar aí no banheiro e... Mandar aquele fax, né? Aquelas coisas básicas, né? Que a gente tem que fazer, né? E daqui a gente toca... Tá carregado com o quê? Que ele é Mitsubishi, ó E daqui a gente pega de novo aí Depois de uma hora, né? 45 minutos aqui A gente faz essa pausa A gente toca o barco até chegar lá Eu tinha que colocar isso aqui pra secar Vamos fazer um varal aqui, ó Ontem eu tomei tanta chuva, mas... Tanta chuva, mas tanta chuva que... Só Jesus no caso Ou melhor, vou colocar essa daqui Que essa aqui é mais pesada Pronto Ela vai secando o sol aí Isso aqui é de plástico mesmo Então ela já tá quase que seca Depois eu ponho ela lá pra cima Mas molhei demais ontem, misericórdia Choveu o dia todo E amarrando, desamarrando Aquela coisa toda ali Aí o outro aí vai sair, ó Será que essa daqui é pequenininho, né? Não dá problema Foda que às vezes os caras param lá atrás Lá depois pra gente sair Fica complicado pra caramba E do tanto de chuva que a gente tomou ontem Eu acho que eu troquei de roupa Em umas... Três vezes, né? Calça e blusa Porque não encharcado mesmo Encharcado, chega em casa Com o pé daquele modelo, né? Ploft, ploft, ploft Aí, oi Pausa feia Vou tirar aqui a minha... Ainda tá meio úmida ainda, mas... Deu pra pegar um arzinho, né? Deu pra pegar um arzinho Pra tirar a inhaca de... De Urukubaca Vamos lá 48 milhas agora, né? Fizendo a pausa aí 50 minutos Agora a gente pode... Continuar a nossa... Aventura Renault Premium Mercedera Da Feira Travequeira 10h50 Vamos chegar lá Meio dia Aí é o poço, né? Onde o pessoal abastece Esse caminhão abastece lá Estacionamento é lá pra trás, né? Onde? É É Os acho que eu não sei se aqui eu li mais um pouquinho mais para frente ali já tem aquela aquele pedaço em obra é um pedaço grande para caramba né aí o trânsito fica mais mais lento que a velocidade eles reduzem para para 50 milhas né não é mais 70 é aí começa aqui já aqui todo canto eles começam a obrinha né para aqui começa lá fecha lá começa aqui de novo e tem lugar que eles fazem coisas que você passou antes você olha assim você mas que que vocês estão mexendo aqui que tava tudo perfeito né a besta do caminhão tá funcionar da carreta não tá funcionando a nossa pedaço aqui não cumprido não tem outro mais para frente ali então e aí é aqui só motorista profissa coloca que aqui só motorista bom faz que aqui só motorista isso aqui eu fico olhando os caras quando vem conversar com a gente fica pensando assim porra só que os caras trabalham na nasa que tipo diabo de motorista esse caboclo que tá acostumado mano aqui é clandestino channel porra aqui é clandestino caralho né porque você tem que chegar e jogar para cá puxar para lá que não sei mais o que não sei mais o que lá e fazer o radugue porque senão não sei mais o que eu fico olhando os caras vendem as dicas né velho isso é o motorista foda que isso é o motorista pica best professional best drivers e não sei do que lá das quantas e não sei mais o que porque a manobra é difícil vamos colocar no buraquinho lá ó que a manobra é o contrário olha lá o buraquinho lá ó que a manobra é o contrário que são os best drivers os best drivers e ó só os best drivers né ele é que os best drivers não sei mais o que lá das quantas não sei mais o que lá desse que lá desse que lá do que lá e não sei mais o que lá desse que lá desse que lá desse que lá desse que lá dos best drivers e eu é eu fico só escutando né não então se você não der conta você entra por lá dá o balão que aí a manobra fica ao seu a o seu favor que não sei mais o que e eu ah é ah ah rapaz então então se eu fizer o balão lá a manobra fica o meu favorito né não que os best drivers são os best drivers of the world coloca o caminhão lá dentro não sei mais o que pera aí tio pera aí então tio pera aí então tio ó eu vou mostrar pro senhor quem que é quem que é nós aqui nessa bagaça e eu virei demais conversando me vantando e virei demais né paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ixi, acho que soltou já ali o para-choque Pelo barulho que fez Deixa eu esperar os carros passarem aqui Pelo creque que está fazendo ali Eu já até vi Vou puxar um pouquinho para fora Aqui que está muito perto Apesar que dá também Vamos puxar um pouquinho para fora Olha lá, já saiu lá E eu falei na empresa Cara, suspende essa quinta roda Não Cara, suspende essa quinta roda Não Vamos colocar lá na boquinha da caixaba Olha lá, o espaço colado no cone Ah, deu É o que eu vou mostrar para vocês Mas o que acontece nessa chulamba Quando eles não Bom, entrar a gente entrou, né? Do jeito que a gente queria Você quer ver o que acontece ali? Que me deixa maluco da cabeça Mas como se diz, né? O caminhão Olha lá Estão vendo aqui, ó Olha o que ela bate aqui Aí garra aqui, olha lá Fica muito perto A quinta roda está muito baixa Aqui, olha o que ela bate Você pega aqui em cima Você pega até um plástico ali Não sei de onde que é ele Você se quer da caixa de bateria É da caixa de bateria mesmo Não adianta, né, velho? Você pode falar o tanque se quiser Mas os caras não querem suspender essa porra Então Olha, já está tudo com medo aí, já Vamos ver o lado de lá Aí pega aqui, ó E garra lá, ó Onde pegou aqui no chassi do caminhão, ó Tá vendo aí como é que é? Ó Mais? Como se diz, né? A minha parte eu já fiz, né? Avisar eu avisei Mas eles não querem suspender, então Aqui tem um suporte aqui, ó Que eles colocam aqui Que ela fica mais alta Então evita esse problema Que aí o chassi da carreta aqui Fica encostando embaixo, né? É só trocar esse daqui, ó Ele tem um suporte Que ele é um pouquinho mais alto Mas não troca, né? Fica nessa miséria aí Não quer trocar essa porra Então vai quebrando embaixo Então, galera Deixa eu mostrar a carga Descarreguei Carreguei no mesmo lugar E... Eles carregam de um modo que eu... Que eu não curto muito não, viu? Deixa eu colocar a última cinta lá Essa aqui é a saideira Essa aqui é a cinta saideira Vou falar pra vocês, né? O jeito que eles colocam aqui Não me agrada E obviamente eu tô... Eu tô metendo a cinta aqui, né? Por quê? Porque o seguro morreu de velho Só por esse motivo Então, o que que nós faz? Nós colocamos muitas Bastante Eles carregam as bobinas deitadas Assim, ó Não é um trem que eu gosto muito, não Não fico muito satisfeito com isso aqui Vocês tá entendendo? Essas madeiras Eu vou jogar elas ali no meio Ali, por quê? No modo que elas não vêm pra cá Pronto Eu usei a cinta quase todas lá, né? Aliás, não sai mesmo? De toda maneira Eu tenho que... Eu tenho que ir parando e controlando Pra ver se tá tudo de boa, né? Então... A gente coloca elas ali Entra aí, fiota Acabou de bater a última catraca Nesse negócio aqui E... Eu coloquei uma lá na frente Puxando pra trás E essa aqui Abraçando essa aqui E puxando pra frente, né? Tipo aqui, ó Olha lá, bem que ficou, ó Pega essa ferra aqui Você quer academia pura, ó Vamos lá É, o cara tá saindo com um V8 aí, né? Vamos ver onde é esse lugar? Eu já fui lá, mas eu não lembro onde que é, né? Bison Onze Zero Bebê William Esse mesmo Bora Vamos dar uma resinha Eu vou te esperar ali Que se ele sai também Pronto Ele quer entrar e eu quero sair Aí nós se bica Esse carinhazinho 440 Puxando esse tanque de ferro, hein? Já esse daqui que é 500 Ele dá uma penadinha na subida Tem que ser com o outro Que foi embora ali agora Merda de carga, hein? Que bosta de carga Quantas milhas dá daqui até lá? Dá 81 milhas E é aquela Eu já fui, mas não lembro São 15 horas e 15 minutos Hora exata 15 minutos quebrado Hora do clã-cã Temperatura 15 graus E o bagulho tá batendo aí atrás Não sei o que, né? O trem tá assim, ó Sentindo que o caminhão derreito assim Vai sentar em cima de um jag, né? Eles são os únicos Que carregam a bobina Dessa maneira aí Que geralmente nos outros lugares Eles carregam normal, né? Ela na Ela em pé Aqui eles são os únicos Que carregam elas deitadas Assim, né? Não curto muito, não Apesar que a bobina em cima Eu não curto ela, né? Não gosto Mas Vamos lá Vamos lá fazer mais essa Essa viagenzinha Aventura E a gente grava lá também Curtiu? Já sabe Deixa aquele like Que é nóis Forever Novela pra macho Vamos que vamos Beijo na bunda, galera Até a próxima E fumo Tchau